Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, aí pessoal, beleza? Olha o que eu tenho aqui pra vocês hoje, pra mostrar, é o PM40MG, muito show de bola, mais uma ferramenta pra mostrar pra vocês, o pessoal falou que queria ver, né? O que essa ferramenta tem de bacana? Vamos abrir a caixa dela. A Hilt tem uma vantagem muito grande quando se diz respeito à ferramenta pela alta tecnologia e qualidade que ela tem. Eu quero mostrar pra vocês esse nível a laser aqui, ele é um nível a laser, a bateria, deixa eu tirar a bateria dele aqui, eu tava usando, né? Ele vem assim, nessa caixa, o nível, geralmente ele vem já com essa peça montada, pra desmontar, Basta você colocar essa pecinha mais ou menos aqui, ó, e fazer isso, tá? E aí ela sai, ó, ela é uma peça de encaixe, tá vendo, pessoal? Ó, aqui ela encaixa, então, esse aqui é um suporte pra um nível a laser, tá? Eu vou falar pra vocês já já, vou mostrar ele ligado. Deixa eu colocar o que vem nele aqui, pra que vocês vejam. Bom, aqui nós temos o suporte, né? Esse suporte aqui, ela tem uma garrinha muito boa pra quem trabalha principalmente com drywall, tá? É ajustável aqui, ó, a altura, tá? Aqui você trava a altura que você quer, aqui você trava o laser. Já vou prender pra vocês. Aqui... Aqui é a bateria dele, tá? Ela carrega em 220, tá? Aqui é o suporte, aqui é o carregador da bateria, que é o C4-1250, e aqui a bateria propriamente dita. E aqui, ó, vem o tripé dele. O tripé da Hilt, pessoal, é muito bom, tá? É... Eu vou montar ele aqui, porque eu quero ligar esse laser no tripé, pra vocês verem uma coisa nele. Ahn... Eu vou soltar. Eu vou soltar. Eu posso soltar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui, tá? Pra que vocês vejam como que ele funciona no tripé. Vou colocar a bateria pra gente ligar. E vou mostrar uma coisa legal pra caramba nesse laser. Uma coisa que ele tem, que eu achei bem interessante, é o seguinte, ó. Pra você desligar ele, você vai ter que passar por aqui. Por exemplo, aqui, o cadeado dele tá aberto. Aqui o on, né? Aqui é o nível. Tá vendo? Aqui é o prumo. Tá? Ele faz quatro linhas de prumo, tá, pessoal? É... E aqui, ó. Pra você desligar, ele vai travar. Ele vai ter que travar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá solto. Olha lá dentro, ó. Ó. Travou. Tá vendo? Então, vai ter que travar pra poder desligar. Isso aí garante que ele não vai ficar sacudindo aí durante a viagem. Agora, vamos lá. Pra vocês verem uma coisa aqui bem interessante. Eu tirei e coloquei no tripé, né? Mas olha, eu vou dizer agora pra vocês a importância desse suportezinho aqui, ó. Qual é a importância dele. Primeiro, olha quando eu rodar aqui, ó. Você observa que ele vai rodar, ele vai girar também, ó. Ó. Se você observar. Aqui, ó. Ó. Eu vou girar. Você vai observar que ele vai dar um giro. Então, qual é a vantagem de usar esse suporte? Vou mostrar pra vocês agora. Vou soltar aqui. Ó. Tá? Vocês colocam um suportezinho. Ó. Você pode deixar ele aqui no tripé. Tá? Eu recomendo deixar ele aqui no tripé. E eu vou dizer por quê. Que eu recomendo. Ó. Colocou aqui, né? Olha que legal, pessoal. A partir de agora. Quando eu ligar ele aqui, ó. Ó. Liguei ele, não liguei? Ele tem um botão bem aqui. Esse botão aqui, ó. Eu ligo, eu faço o esquadro dele ali, ó. Por exemplo. Uma linha de esquadro. Mais uma linha de esquadro. Mais uma linha de esquadro. E mais uma linha de esquadro. Agora, olha que sensacional, pessoal. Eu pego aqui. É muito sensível ao toque. Olha aqui, ó. Se eu quisesse ali, ó. Fazer o esquadrejamento de um piso. De uma caixinha de luz. Que seja. É só fazer isso aqui, ó. É só fazer isso, ó. Olha lá. Eu consigo agora, ó. Esquadrejar uma peça. Olha lá. Olha que bacana isso. Tá ali, ó. Basta eu dar um simples toque aqui, tá? E eu consigo fazer isso. Tá vendo aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Olha que sensacional. Então, pra que vocês vejam. A qualidade, tá? Desse equipamento. É um nível a laser diferenciado. Tá bom? Muito bom. Uma ferramenta robusta. E tem toda aquela... Aquela tecnologia Hilt que vocês já conhecem, né? A Hilt, ela tem uma identificação das ferramentas pelo seu celular. O que tem mais de legal agora pra mostrar pra vocês? Eu vou falar um pouco desse suporte aqui. O suporte aqui é muito maneiro. Tá? Quem trabalha com drywall vai gostar muito disso aqui. Porque isso aqui ele pode morder, ó. Naquela parte que fica no drywall. E também tem essa partezinha aqui pra você usar como parafuso, tá? Caso você queira botar um parafuso na parede ou alguma coisa assim. Então, como é que funciona basicamente? Ele tem dois tipos de suporte. Esse aqui, ó. Tá? Ele sai. Esse aqui é pra você trabalhar onde eu falei pra vocês. Pendurado em algum lugar, né? E aqui, deixa eu colocar ele aqui, ó. Pra que vocês entendam. Tá, pessoal? Isso aqui é bem importante. É bem importante explicar isso aqui pra vocês. Primeiro, ele tem um suporte aqui imantado. Olhando assim, parece que é fraquinho. Mas olha só. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Se tiver alguma parte dele que tem algum aço, algum ferro pra você colocar. Basta você fazer isso aqui, ó. Quem trabalha com estrutura metálica, por exemplo. Ó. Uma vez colocado aqui, ele é muito forte, tá? Ele é forte. Ó. Ó. Tá vendo? Ele vai colocar ele bem aqui, ó. Ele tem um imã já nele, ó. Que já ajuda a segurar aqui, tá vendo? Ó. Ó. Você vai colocar aqui e engatar aqui, ó. Tá vendo? Vai prender ele aqui. E aí você vai trabalhar com ele nesse suporte aqui. Esse suporte, ele é um suporte ajustável. Por quê? Às vezes tá lá, você precisa subir ou descer. Você vem aqui, ó. Ó. Sobe. E desce. Bem rápido. Tá bom? Vem que quer o... Pegou a altura que você quer. Você trava ele. Tem um diferencial na Hilt, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Você tem a... Toda... Toda ferramenta da Hilt, pessoal, ela tem um número de série, tá? Esse número de série, você escaneia, por exemplo. Você pode fazer o scan dele pelo seu... Pelo seu celular, tá? Que é o Hilt Connect. O Hilt Connect é esse... É esse programinha que você dá um toque aqui, ó. Você pega a câmera dele aqui, ó. E coloca no seu número de série aqui, ó. Ele vai identificar. Ele já identificou a sua ferramenta. O que que acontece? Qual é a segurança de ter o Hilt Connect? Quando você tá... Quando essa ferramenta... Digamos que alguém roubou essa ferramenta de você. Ela tá registrada. Ela é toda registrada no seu nome. Quando essa ferramenta chega na Hilt, ela é colocada numa coisa, numa espécie de uma balança. Lá eles identificam o número de série. Ao identificar o número de série... Se caso, vamos dizer que alguém roubou sua ferramenta, roubou esse leis, um dia alguém foi consertar. Seja em qualquer oficina da Hilt, vai acusar lá, porque você vai fazer um BO e vai ligar pra empresa. Vai acusar lá que essa ferramenta, por exemplo, ela tem uma reclamação de furto. Ela foi roubada. Ela tem um BO. Eles vão ligar pro proprietário, pra quem tá no nome, a ferramenta na hora, pra você ir resgatar a sua ferramenta. Mas uma outra coisa que a Hilt tem, é que a Hilt tem ferramentas com garantia de um ano, dois anos, né? Porém, por exemplo, uma ferramenta da Hilt que tem uma garantia de dois anos, é dois anos de custo zero, tá? Qualquer coisa que acontecer com a sua ferramenta em dois anos, eles não te cobram absolutamente nada. Até mesmo pra transportar a ferramenta, tá? Então, a Hilt manda buscar na sua casa. Ou se você tiver facilidade pra enviar pelo correio, você envia. Você envia diretamente pra Hilt, tá, pessoal? Com custo zero. A Hilt manda essa ferramenta pra você de volta, 100% consertada, sem você ficar gastando dinheiro. Eles têm a oficina deles própria. É o padrão deles de qualidade. Uma outra coisa legal que a Hilt faz. Depois que passou esses dois anos, tá? Digamos que passou os dois anos já do seu custo zero. Sua ferramenta quebrou. Se em três dias a Hilt não te devolver a ferramenta, a sua manutenção sai grátis pra você. Bom, isso é a Hilt, né? Vocês sabem que é uma empresa muito séria. Ferramentas de altíssima qualidade. E aqui no pulo do gato a gente mostra várias marcas. Não podia deixar de mostrar essa grande marca aí que é a Hilt, beleza? Depois eu falo mais pra vocês, conforme vocês forem perguntando. Vou deixar o link aqui pra quem tiver interesse em comprar as ferramentas da Hilt, tá? Vou deixar tudo na descrição pra você saber mais um pouco. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Se ficou faltando alguma coisa aqui no vídeo, vocês perguntam que eu vou falando mais pra vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.